Rapaziada, pra quem tá tendo dificuldade pra entrar no jogo, certo? Vou tá ensinando pra você aqui, ó É só você vir aqui nessa barrinha cinza que tá aqui, rapaziada, ó No canto direito da sua mão, certo? Embaixo Tá assim escrito o nome No BB B-T-U-N-D-A-K Cê vai apertar aqui nesse botão cinza Depois disso, vai tá o nome resumo aqui Você não vai apertar em resumo, senão vai fechar Então você vai vir pro lado aqui Start Game Aí vai aparecer isso aqui Você vai vir pro lado novamente E Load Game Fechou, rapaziada? Depois é só apertar em BMX que o jogo vai entrar E caso fechar, rapaziada Fica até o finalzinho do vídeo que eu vou tá ensinando a você Como que vai estar resolvendo para alguns celulares, fechou? E tamo junto Fique agora com o vídeo do GTA Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number, fueled by them to see the horizon We'll grow in number, fueled by them to see the horizon Família, passando aqui no agora no finalzinho desse vídeo Pra tá ensinando aqui um tutorial pra vocês Pra quem não sabe ainda instalar o GTA, fechou? Você vai estar entrando aqui no Play Store do seu celular e pesquisar o nome Zerative, rapaziada Que é esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês, entendeu? Você vai precisar do Zerative pra quê? Pra você estar extraindo o GTA E depois do Zerative você vai estar precisando do CPU-Z Pra que você vai precisar do CPU-Z? Ele não pesa quase nada, rapaziada Só um MB, entendeu? Você vai estar baixando o CPU-Z Caso você não saiba A sua GPU do seu celular Caso a sua GPU for Mali, Adreno ou PowerVR, entendeu? Vou entrar aqui, rapaziada, ó Em um exemplo, entendeu? Aqui, ó Quando você abrir o aplicativo Vai estar essa tela aí pra você Aí você vai ver lá no fundo Lá no final, na verdade Que é o penúltimo Onde que tá a setinha aí mostrando, certo? Qual vai ser a sua GPU Nesse exemplo aqui É o Adreno Entendeu? A minha é Mali A sua, rapaziada Você vai ver quando você baixar a GPU do seu celular É, a CPU, entendeu? Aí depois de você ter baixado Você vai abrir o CPU-Z E vai estar mostrando aí Onde que tá a sua seta Qual é a sua GPU Pronto Você feito isso Você vai ter Vai fazer o que? Você vai vir aqui no Zerartive Você vai na pasta Download Ou se não Aplica É no Mega Caso você tenha Baixado É Pelo aplicativo Mega Entendeu? Agora caso você baixou Pelo Mediafire Vai estar na pasta Download E vai estar Esses dois aqui Você vai estar fazendo o que? Você vai estar Dando um clique Nessa pasta aqui, ó Você vai estar dando só um clique E vai estar apertando em Extrair aqui Quando você estiver Extraindo, galera Você coloca essa caixinha aqui Pra ficar verde, entendeu? Pra tela não desligar E quando eu terminar aqui, rapaziada Eu já volto com vocês Demorou? Terminando aqui, rapaziada De Extrair, certo? Enquanto tá terminando de Extrair aqui Eu peço a ajuda de vocês Pra tá deixando aquele like Se inscrever no canal Caso não for inscrito ainda Caso seja a sua primeira vez aqui Seja muito bem-vindo Demorou? Bora bater uma meta aí De like nesse vídeo aí, rapaziada E tamo junto Quando vocês Extrair Aquela pasta Depois de você ter Extraído Esta pasta aqui, rapaziada Que é o maior Que é de 155 MB Vai aparecer esta aqui Com o ponto Orquistar Você vai fazer o que? Você vai dar um clique Segure nela E vai estar apertando E vai recortar Depois você clica aqui Nessa setinha verde Com duas pontinhas Vai vir em Android Data E vai estar colando aqui E apertando na bolinha verde Esse aqui é rapidinho Quando Quando Colar aqui, rapaziada Você vai procurar lá embaixo Onde que tá, entendeu? Tá aqui, ó Você vai tá Clicando aqui nessa setinha Pra cima Que é o primeiro De novo Até aparecer isso aqui Entendeu? Quando aparecer isso aqui, rapaziada Você vai vir aqui na pasta Download novamente E vai estar dando um clique Não precisa segurar Só dá um clique Nesse primeiro aqui, rapaziada Você dá um clique nele E vai estar apertando em abrir Se seu celular aparecer isso aqui Você vai apertar em Configurações Vai vir aqui embaixo E clicar nessa pasta aqui, rapaziada Fontes desconhecidas Só dá um clique No OK E em Instalar Depois de ter instalado, rapaziada É só você entrar no jogo E curtir, tá ligado? Garanta sua diversão aí E tamo junto E aí E aí E aí